E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile Eu vou falar mais sobre atualizações da conta Eu não sei se eu publiquei no último vídeo, mas eu consegui atingir acima de 400 milhões de poder Tudo com pesquisa e sem nenhuma tropa, ok? Eu vou aproveitar para fazer os trabalhos do reino Então deixa eu fazer 11.5 de tropa Deixa eu gastar aqui o acelerador Deixa eu mandar uma tropa aqui para o ninho Aí eu vou ter uma essência Aí eu vou pegar um... abrir os presentes Mandar ajuda Coletar os presentinhos diários Pegar as habilidades de... Familiar O que mais? Fazer um trabalho do reino Então é que dá para não estar saindo essa E aí você está saindo numa Então é isso Ultima E aí você está saindo E aí você está indo E aí você está indo Puro porra, velho Cara, por que não tá aparecendo? Isso, beleza Deixa eu pegar os presentinhos diários Ué O que que é isso? Ah, deixa eu abrir os admins Esses quests eu acho tão besta É coisa que eles tinham que ter tirado Tinha que ter um botão pra abrir todos os quests de uma vez Ficar apertando um por um é outra coisa Outra chateação Deixa eu gastar aqui Pra mim tipo Esse STA Stamina Vig Vigor Não serve pra bossa nenhuma Depois que você upa todos os heróis Mas não tem um motivo pra usar né Só tô usando pra pegar os itens pra quando pegar o novo herói Ficar upando o... Upando esse aqui Esqueci o nome Upar o ranking Entendeu? Aí pego essas peças de armadura Aí pego essas peças de armadura Pra quando eu vier herói novo Eu upar Aí deixo eu fazer o... É... É isso que eu faço todos os dias gente Né? Aí pego aqui os familiares Eu deixo eles pra treinar Então eu tô entrando assim bem pouco Tipo o máximo eu entro duas vezes por dia E eu faço isso aqui Ou quando eu fico com um saco cheio Eu faço só uma vez por dia Ó, tem loja da barganha gente Então vale a pena Meu Com uma gema você consegue esses itens raros Então aproveitem pra você fazer essa loja da barganha Então eu vou comprar esse... Esse negócio aqui Cogumelo pra matar o herói mais rápido Ah, cara, 10 Tomos arcaicos por uma gema Tá muito barato Aí eu vou comprar Gente, vale a pena Você usa esse... Meu, por uma gema você vai pegar esses itens raros Tá muito bom Eu não sei se é bug, cara Como é que pode? Uma gema? Então não tem como você não aproveitar essa promoção Entendeu? Então eu recomendo você usar o loja da barganha Que realmente tá bem barato Então eu entrei mais pro vídeo mais pra falar sobre a loja da barganha Né? Cadê? Cadê? Bargan store Né? Aí se resetar de novo Aí eu vou entrar de novo pra pegar de novo todos esses itens aqui Então eu recomendo... deixa eu ver se dá pra... Upar algum item Upar algum item Oh, dá pra... Upar o Noceros Ah, já é alguma coisa gente Eu tava há meses sem poder upar alguma coisa Então eu vou upar aqui o Noceros Eu vou dar uma acelerada aqui Ah não, não vou acelerar não Não quero gastar E fora que também meu zero está morto Então não vai adiantar nada eu... Eu upar porque eu não vou trocar sete Entendeu? Então... Deixa eu procurar um monstro nível 3 Deu uma treta hoje Porque eu tava matando um monstro e outro cara do meu clã Da minha guilda Ele foi... Matar justo um monstro meu né Aí deu uma treta Belezinha, eu vou matar esse nível 3 Enquanto ele volta, deixou... Fazer mais trocas do navio Aí eu consegui um... Um aqui Eu vou usar aqui a habilidade do familiar E aí é... Nossa, 20 cara... Caralho mano, tá matando muito Nível 3 Com a habilidade familiar no máximo Eu tô no máximo, cara Tá tirando 20, cara Curucos Tá tirando muito Acho que o próximo ele já Tá tirando muito Aí o restante eu vou Doar aqui pra guilda Aí pro próximo eu vou lançar dois ataques Boa, eu vou lançar dois ataques Então é isso Era mais pra mostrar O loja da barganha Que realmente vale a pena você Pegar por uma gema Que você pegar itens raros Então pra quem tá começando Vai ajudar bastante, tá? E deixa eu mostrar como é que tá os meus familiares Deixa eu pegar aqui a gema Ó, meus familiares Esse Cyber Fang Eu deixei ele no máximo Então ele tá matando muito Com essa habilidade Esse aqui tá no máximo Esse... É, esse aqui é de construção Construção eu não tô mais fazendo Então, whatever Tanto faz Essa habilidade Esse aqui também tá no máximo Esse... Tá quase no máximo Esse aqui É de... De... Muro Muro Serve pra bossa nenhuma Então Tá quase no máximo Esse também tá no máximo Esse aqui também tá no máximo Esse aqui também Esse aqui também Então quase os familiares Que realmente vale a pena Esse aqui Talvez eu Foque futuramente Depois que termina o Pacto 4 Esse aqui também tá no máximo Então familiar Já tô quase masterizando Na minha conta principal Ó Esse aqui também Esse tá quase pra Upar Eu acho que Mais um mês Eu já finalizo ele pro Level 60 E eu coloco isso aqui Tudo no máximo Entendeu Tem outro que eu tô focado Esse aqui também É... Esse aqui é mais ou menos Capacidade da enfermaria Talvez esse aqui Eu foque depois Mas primeiro eu tô focando Nesse aqui Esse aqui é pra produção De coisa Talvez valha mais Por causa desse aqui Esse aqui também É... Preciso dar uma upada Né Esse aqui também Preciso dar uma upada O Pira Pira também Dei uma parada Eu não vi assim Tanto... Tanto benefício Mas talvez Pira também Eu foque futuramente Esse aqui também Talvez eu foque Mas esses dois É rapidinho Pra você upar Esse aqui também É mais ou menos Storage Pode armazenar Enderman Talvez valha a pena Esse aqui Né Coliseu Não entro tanto Esse aqui também É outro que também Vale a pena Eu dar uma... Opa Não dá pra upar não Dá uma upada Esse aqui também É rapidinho pra upar Esse aqui também Então eu tenho Alguns heróis Que se eu colocar Em um mês Eu já upo ele Pra level 60 Esse aqui também Demora muito Porque... Esse aqui Você tem que comprar Né É familiar Que você ganhar Não fazendo pesquisa De papo Que você tem que ganhar Esse aqui também É outro que também Tem que ganhar Esse aqui também Ah, esse aqui também É... A raridade dele É... É difícil Você obter Meca Trojan Também Tá quase assim Mas se em quantia Já consigo upar Esse aqui também Esse aqui é um familiar Que também É difícil você ganhar Você não ganha Com pacto Tairo Tairo Ele também Tá quase pra Ganhar todos os pactos Esse aqui também Né... Então eu tá Topando Esse aqui também Eu só preciso deixar ele No level 50 Pra promover ele E pegar esse aqui Então eu tenho Esse outro Que também precisa Uma upada Até level 50 Pra... Pra subir Esse aqui Boldur Também é outro Que talvez Vale a pena Dar uma... Dar uma focada Então eu tenho Outros Esse aqui Que também precisa Dar uma melhorada Esse que tá no level 20 Pra upar Pra level 50 Assim é rapidinho Ok? Então esse aqui É o estado Dos meus familiares O que mais? Pesquisa O que que eu tô fazendo? Pesquisa Eu tô tentando Desbloquear o familiar 4 O quarto slot Esse aqui Eu acho que vai Pelo menos Cara Eu acho que vai Um ano Mais ou menos Entendeu? Vai pelo menos Um ano Sendo realista Entendeu? Vai demorar muito Esse... Pra desbloquear O quarto familiar Vai demorar Pra caramba Eu vou focar Nesse aqui E quando eu tiver Os... Esse aqui Esse... Tecno... Label Tecnolab Esquiar os tecnológicos Né? Aí eu vou usar Pra upar O... Esse aqui Ó Eu preciso de Ó Preciso de aros tecnológicos 22 Com certeza Esse vai ser 22 Pra pegar A oitava marcha Entendeu? Então Esse aqui A oitava marcha Eu vou usar Aros tecnológicos Então com certeza Eu vou precisar Pelo menos De uns 60 Ou 70 Aros tecnológicos Então Esse aqui Eu tô Eu tô guardando Aqui os aros tecnológicos Pra destravar A oitava marcha Ok? Enquanto eu vou Focando aqui Na pesquisa Do quarto familiar Então Feito o quarto familiar Eu não sei Se eu continuo Tentando pegar O quinto familiar Ou eu foco No T5 Mas T5 Eu com O que eu tenho De De Desse aqui Não dá Eu vou precisar Pelo menos uns 20 Ou 30 mil Entendeu? Vou precisar de uns Uns 30 mil De De tomos arcaicos Pra Destravar o familiar 5 Mas acho que Não vai dar certo Tem um cara Aqui Opa 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 Cadê? 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 Opa Era Atacou só pra Pegar recurso Mas Eu já mandei Ah Pegou pouco Bom Eu falei sobre A minha pesquisa Eu falei sobre os familiares E o que mais? Ah, no último evento que eu não gravei Do desafio limitado Tinha aqui aquela bruxa boneca Entendeu? A bruxa boneca eu upei Então ela tava no... Ela tava no cinza E tá no verde agora Porque eu consegui o suficiente pra upar ela Então eu coloquei a bruxa boneca pra level up E eu acho que antes do bruxa boneca Tinha mais um herói que eu esqueci Qual que era Tinha mais um herói que tinha desafio limitado Que eu também não gravei Eu não sei se não Eu não lembro qual que era Eu acho que era a... Essa aqui, Drone Witch Bruxa Onirica também Que eu aproveitei também pra upar ela Então ela tava no cinza e agora tá no... Tá no verde Então esse aqui Pra upar ela Ó Geralmente eles dão dois Desafio... Eu acho que desafio limitado Tem dois Pra cada herói Entendeu? Tanto é da bruxa boneca Esse aqui Eles... Eles fazem acho que uma ou duas vezes Por ano Duas vezes por ano Então pra upar ela Ela aqui Vai pelo menos uns Pra deixar no azul Né? Vai demorar uns... Uns 3, 4 anos Pra deixar ela no azul Eu nem sei se eu vou estar Jogando o jogo A mesma coisa também Pra cruxonir Entendeu? Eu preciso também Dar uma focada no... Cadê? No... Nesse aqui No guardião Né? Eu dei uma parada Preciso dar uma... Voltar a focar no guardião E no... Nesse aqui No... Cheio's Dragon Entendeu? Mas gasta muito... Muita pesquisa E eu tô juntando O acelerador de pesquisa Entendeu? Ah! 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 O que mais? Deixa eu investir aqui Então essa é Estado atual, né? Da minha conta Eu tô com 400 milhão Eu tô focado em Melhorar de pouco em pouco Mas eu acho que Pra esse ano Eu ainda não consigo Desbloquear O T5 T5 você vai ter que Botar grana, gente Não tem jeito No modo free Infelizmente Você não vai conseguir Pegar T5 Beleza? Mas eu tô jogando Assim Só pra... Só pra assim Perda de tempo, né? Se bem que esse jogo Assim já Já perdeu a graça Só tô fazendo Só pra Checar upando Bom, acho que é isso Espero que você Ah, deixa eu aproveitar Pra matar esse monstro Aqui Só vou dar mais Três hits Tadlar 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 E aí Caraca, eu tô tirando bastante aqui Precisa de 3 hits E aí Beleza, matei 2 monstros Bom, acho que é isso, gente Consegui matar mais um monstro Que que tá querendo Bom, acho que é isso gente Espero que vocês gostem dessa gameplay Deixe aquele like ou dislike Comente, compartilhe E se inscreva no canal Pra estar por dentro De próximos episódios Do Lords Mobile É isso então Valeu